Oi, tudo bem? Meu nome é Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus à gastrite, à azia e ao refluxo naturalmente. E hoje eu estou aqui para tirar mais uma dúvida. A dúvida de hoje foi enviada pelo J.K. Machado. Ele diz o seguinte, boa noite Tegon. Cara, o que você acha do suco de couve que dizem que tem a tal vitamina U e que é capaz de resolver o problema da gastrite? Bom, então vamos lá. O suco de couve, ele possui uma substância que já foi chamada de fator antiúlcera péptica ou conhecido também por vitamina U. Ele também tem o nome de S-metilmetionina. Então ele tem esses três nomes, fator antiúlcera péptica, vitamina U e S-metilmetionina. Essa substância, ela já foi objeto de estudos há muito tempo atrás. Então tem estudos de 1949 falando sobre o resultado da cura rápida de úlceras pépticas em pacientes recebendo o suco de repolho fresco. Então, por que ele falou do suco de couve e eu estou falando para vocês de repolho? Existe uma questão aqui em relação a couve ou repolho. A maioria desses estudos são em inglês e eles usam a palavra cabad. Essa palavra cabad, ela pode ser traduzida como repolho ou couve. Ela serve para os dois aqui no Brasil. E como a gente vai saber qual dos dois que serve aqui para o que a gente está querendo saber, né? Que é a questão da úlcera. Na verdade, os dois. Tanto o couve quanto o repolho, o nome científico deles é Brássica oleracea. E aí varia o quê? Existem variações diferentes. Eles são da mesma família e possuem variações diferentes. Então, um é a variação capitata, que é o repolho, e o outro é a variação acéfala, que é a couve. Então, os estudos mais antigos, eles não utilizavam o nome científico. Eles utilizavam apenas a palavra cabad. Mas nós sabemos que esses estudos em inglês, a maioria deles são feitos a partir do repolho, que é mais comum lá, como tradição de tratamento de úlcera. Então, eu tenho aqui estudos de 1949, recebendo suco de repolho fresco, né? Foi feito pelo Garnett Shainey, um médico. Um estudo de 1949 feito com 13 pacientes. E teve o resultado, a recuperação rápida dos 13 pacientes, indicando a propriedade antiúlcera que a dieta pode ter. E essa foi a conclusão que ele teve na época. Ele tem um outro estudo desse mesmo Garnett Shainey, de 1952, chamado Terapia U da Úlcera Péptica. Já tendo em vista o nome da vitamina U na terapia. Esse estudo foi mais completo, foi feito com seres humanos, foi utilizado sem pacientes. E o resultado foi incrível. 96% dos pacientes tiveram alívio das dores devido à úlcera em duas semanas. 81% desses pacientes já estavam livres em uma semana de tratamento, já não estavam mais sentindo dores. Foram resultados impressionantes. Tem estudos mais recentes que demonstram também a eficiência do repolho. Então tem um estudo de 2014 que ele fala do efeito do alho e do repolho na cura da úlcera gástrica em ratos. É um estudo de 2014 que eu estou mostrando aqui para vocês. E sobre a couve, nós também temos estudos, claro. Então tem esse estudo aqui, a ação gastroprotetora do extrato alcoólico obtido das folhas de couve em diferentes modelos animais. Um estudo de 2011 também demonstrando a eficiência da couve. Então nós vimos aqui que tanto a couve quanto o repolho possuem a vitamina U, também conhecida como fator antiúlcera péptica, que é benéfico na recuperação da mucosa gástrica. Como é que funciona? Essa vitamina U, ela protege as mucosas, ela ajuda o aumento do muco, da produção de muco e a recuperação das mucosas. Como deve ser consumido? Bom, para que não haja perda da vitamina U, que ela se perde com o cozimento, é preciso que você consuma os alimentos crus. Então você pode consumir a couve e o repolho já devidamente higienizados, na forma de saladas, picados com forma de saladas, ou até mesmo na forma de sucos. Você pode centrifugar esses vegetais, extrai o suco concentrado e toma. A dose recomendada seria de um copo desse suco por dia, que você poderia estar tomando durante a manhã. Ou então você está ingerindo durante as refeições a couve e o repolho cruz, na forma de saladas. Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, clique em gostei aqui no vídeo abaixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber mais novidades como essa. Eu fico por aqui e adeus azia!